Infelizmente morreu dessa forma terrível após ser atacado e devorado por tubarões. Um ator muito conhecido de Hollywood por atuar em filmes como Piratas do Caribe, séries como Lost. Ele foi encontrado em uma praia por um banhista que acionou o salva-vidas e os médicos locais. As autoridades informaram que ele surfava no momento do ataque. Ele chegou a ser socorrido por paramédicos, mas não resistiu aos ferimentos. Cartazes alertando sobre ataques de tubarões foram colocados logo após isso ter acontecido com ele na região ali do Havaí, onde ele surfava. Além de ator, ele era salva-vidas e surfista profissional há mais de 10 anos. O Tamaio Perry participou de renomáveis filmes como, por exemplo, Piratas do Caribe, séries como, por exemplo, Lost. Outros filmes importantes como Panteras, Detonando e Havaí Five. Ele tinha largado um pouco o cinema esses últimos anos para se dedicar à grande paixão da vida dele, pessoal. E adivinha qual era a grande paixão dele? Era o mar, era nadar, era surfar e era ser salva-vidas. Infelizmente, pessoal, por ironia, ele acabou falecendo em um ataque de tubarão em uma região que ele conhecia bastante. Desejo meu sentimento aos fãs, aos familiares e aos amigos nesse momento terrível.